Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Quinta-feira, gente, quinta-feira, e o foco de quinta é dia de rua. Então, tudo aquilo que você planejou na terça-feira pra fazer, na quarta, hoje é dia de sair pra fazer. Só lembrando que aqui no canal já tem vídeo falando explicadinho direitinho, cada dia o seu foco. É só você procurar aí nas playlists, foco dos dias, que vai ter tudo direitinho pra vocês, tá bom? E agora, bora lá pro blog pra gente ver qual é a missão de hoje. Missão de quinta-feira, hábito do mês, rotina antes da cama, foco do dia, dia de rua. Queridos amigos, a pia do banheiro está chamando você. Vamos brilhar nossas pias e as bancadas. Estregue a pia e as torneiras, limpe com água sanitária, tome cuidado de não misturar água sanitária com outros produtos e de enxaguar bem depois do uso, ou limpe com o produto de sua preferência. Tire um tempo para limpar as suas bancadas e dar-lhes um brilho também. Sua missão para o seu espaço stash em dash, no seu quarto extra, é voltar novamente para jogar tudo que precisa ser jogado ou reciclado. Vamos voltar a fazer isso novamente, porque agora que tiramos uma camada de bagunça, é bem provável que haja mais coisas para jogar fora, ou outro espaço para destralhar. Gente, essa foi a missão, nessa semana estamos no banheiro e o quartinho. Eu ainda estou meio assim aérea, porque cheguei de viagem, então não sei bem o que está rolando, mas já vi que é para limpar o banheiro. Mas é isso, um beijo para vocês e fiquem aí com a minha rotina de quarta. Bom dia, gente. Olha a minha cara, misericórdia. Acordei cedo, aí depois eu voltei a dormir, acordei agora e já vou arrumar a mala para a gente poder sair cedinho e voltar para a rotina. Algo para você nessa canção Tem alguém que mora em meu coração Este alguém deseja dar a você o perdão Gente, vou contar para vocês o que aconteceu com o meu manequim. Eu fiz ele com, ó, ele finca direitinho o infinito, ó. É muito legal, é espuma expansiva. Só que a bonita da Riala não estava a fim de ganhar. Eu não queria gastar muito, sabe? Porque como eu vi uma menina, foi dos Estados Unidos fazendo, e lá ela usou muito mais material do que eu comprei. E aí eu tentei adaptar um jeito para o molde do meu corpo ficar duro, mas aí o busto ficou perfeito. Vocês viram ali, ficou direitinho, até que assim, mais ou menos, ficou direitinho. Mas daqui do lado, que era o ponto principal dele ficar durinho para ficar firme na hora que juntasse um molde com o outro, esse lado, os lados não ficaram duros o suficiente. Na verdade, a gente fez errado. A Jéssica que me ajudou, minha amiga, e ela... A gente não pensou, porque tinha que cortar, né? Só que foi tão rápido assim, a real... Ai, meu Deus do céu. Não só pegou para fazer, sabe? Nem deu uma olhada no negócio antes. E na verdade, a gente faz primeiro a parte da frente, e quando tiver quase tudo seco, a gente vem e começa a montar a parte de trás. Mas eu não. Fui enrolando aquele negócio lá, a Jéssica foi me enrolando igual a múmia, e aí a gente não pensou que na hora que secasse, ia ficar, tipo, impossível de cortar. Tanto que, né, toda hora eu... Ai, tá me machucando, porque tinha que cortar, e ela me fincava. Daí, quando a gente cortou, terminou de cortar tudo, ele... Na hora que eu montei um molde ao lado da... A parte da frente com a parte de trás, ele achatou assim, ó. Ficou me... Ficou assim, entendeu? Aí eu perdi a minha medida real. Ó, vou mostrar pra vocês como que tá aqui dentro. Ó, tá vendo? Hoje, o que que eu fiz? Eu cortei, separei os moldes, demorei um tempão, e aí eu fui preenchendo até dar a minha medida com espuma. Só que eu ainda não consegui, sabe, manter o formato original do corpo. É, lógico, o peito ficou perfeito aqui, assim, ó. É, eu tô até pensando em comprar o manequim e encaixar esse peito nele. E aí, tá vendo? Ficou meio corcundo aqui, ó. Olha, gente, esse daí foi quando eu tava fazendo o molde. Tá vendo? Aí a gente só foi colocando, ao invés de deixar pelo menos um espacinho pra cortar dos lados. Não, só foi colocando, colocando. Aí esse aqui é o fazendo suporte pra colocar o manequim. E aqui, tá vendo? Ele, ele não, não ficou duro, ele não encaixou, não ficou um em cima do outro, tá vendo? Ó, pelo vídeo dá pra vocês verem como que ele tá mole, tá vendo? Era pra ele ter ficado encaixado um em cima do outro, mas a parte de baixo caiu. Eu até tentei colocar uma fita, tentei costurar. Porque o meu grande problema de comprar um manequim é que eu tenho muito busto, cintura fina e muito quadril. E aí eu tenho que comprar um manequim ajustável, que é tipo 700 reais, muito caro. Aí eu vou fazer assim, vou ficar com esse aqui mesmo, que eu assusto com ele toda hora. Tipo, eu esqueço que ele existe, vou ali e volto na hora que eu dou de cara que esse trem leva um susto. Mas eu vou ficar com ele enquanto eu estiver aprendendo. E aí depois, no futuro, eu compro outro. Bom dia, gente. Olha só o tanto que o meu cabelo cresceu, gente. Olha aqui. E eu tô muito feliz, porque eu quero ficar com o cabelo de Rapunzel dessa vez. Gente, eu recebi algumas mensagens sobre o meu manequim. Vocês estão curiosas pra saber como que eu fiz, né? Eu vou procurar o videozinho, os videozinhos que eu gravei. E vou procurar lá no YouTube pra quem quiser fazer também. Não é difícil, é um pouco claustrofóbico, assim. Porque você põe gesso no seu corpo todo. Põe faixa gessada. Então, você fica respirando bem curtinho, tipo grávida, sabe? A descoberta maior foi a tal da espuma expansiva, gente. É incrível aquele negócio. Se balança assim, ó. E espirra dentro de qualquer molde que você coloca. Ela vai crescendo, crescendo e tomando forma. É claro que você precisa usar muito, né? Então, e aí não fica tão viável. Mas algumas coisas que eu errei ao fazer o manequim. Primeiro, eu usei pouco gesso. E eu tava de roupa por baixo. E tava de uma blusa por baixo. E aí, eu acho que o tecido ajudou a não deixar ela durinha. Segundo, eu fiz tudo de uma vez. Ao invés de fazer primeiro a frente e depois atrás. E terceiro, pressa. A pressa, como dizem, é a inimiga da perfeição, né, gente? Só depois que eu terminei de fazer tudo, que eu fiquei pensando. Nossa, fiquei pensando que burrada que eu dei, gente. Eu poderia ter comprado a faixa gessada. Feito até mesmo em cima da minha blusa. Com o próprio gesso. Porque o gesso é super barato o pacote, sabe? A faixa gessada, 3 ou 4 metros de faixa gessada. Eu acho que 4 metros de faixa gessada é 11 reais. E aí, a gente usa... A gente só acha que vai dar, mas não dá. Eu comprei uns 4 ou 5... Não me lembro mais. Acho que foi 6 rolinhos de faixa gessada. Se eu tivesse, por exemplo, feito uma camada de faixa gessada e vindo com gesso mesmo, preparar o gesso e passar por cima, talvez teria dado super certo. E eu tivesse feito separado, né, e com calma. Outra coisa que eu poderia ter feito pra deixar ele durinho era passar verniz por dentro do molde, igual uma outra menina que eu vi o vídeo fez. E eu não lembrei na hora de fazer isso. Eu acho que eu tava com pressa demais pra ver esse trem pronto. E aí, eu não fiz. Enfim, como dizem, como diz o ditado, vivendo e aprendendo, né, gente? E na próxima oportunidade eu farei um com o meu próprio corpo, vai ficar perfeito. Vocês vão ver. Quando eu tiver dinheiro sobrando. Mas é isso, gente. Eu cheguei de viagem, tenho que arrumar a casa. Meu marido tá dormindo ainda, ele tá de férias, né? E aí a gente fica um pouco atrapalhada na rotina. Mas tá ótimo, né? Mas fica olhando como que é assustador, ó. Você acha que tem uma pessoa ali fora, quer ver? Olha lá. Toda encurvada aqui, manequim, coitado. Bom dia, gente. Tô acordada desde cedo. Vocês viram aí que eu falei lá no Instagram. E tô aqui fora. Meu marido acordou agora mesmo. E eu não jeito na vida, né, gente? A gente fica sem saber por onde começar quando o marido tá em casa. Quando meu marido tava dormindo, eu tava vendo umas aulas. Olha o meu manequim, como é que ficou. Acho que eu não mostrei. Eu mostrei, foi no Instagram. Olha só. Eu fiz um pescoço aqui. Ai, gente. Só eu mesma que invento essas modas. Fala a verdade. Mas vai dar pra usar, sabe? Vamos ver. Eu vou tentar fazer algumas coisas. Vamos ver se vai funcionar no meu corpo. Se não, eu não vou ter outra saída. Se não comprar e depois encaixar só o peito. Porque o busto ficou perfeitinho. E eu tenho muito busto, né? Como vocês já sabem. Gente, vocês acreditam que os litros não funcionaram? Eu acho que o palitinho, por eu ter colocado o palitinho, o palitinho ficou entupido de terra. E aí, não funcionou. Cheguei e tava todo morto. O meu tomate tava super seco. E aí, eu fui, cheguei, joguei água. E hoje, as folhas deles já voltaram mais ou menos ao normal. Tá crescendo aqui os tomatinhos. Olha que gracinha. Mas ainda assim, ó. Olha aqui. Mas ainda assim, tá bem sequinho. Tá vendo? Tadinhos. Agora são dez e meia. Vou mostrar pra vocês como que tá aqui. Tá tudo bagunçado. Fora do lugar. Meu marido tá vendo TV. Aqui, esse quartinho aqui tá de cair pra trás. Ó. Olha ali. Que eu peguei um negócio, joguei as bolsas tudo no chão ali. Olha aqui. Misericórdia. Jesus tem poder. Olha. Nossa, nem por onde começar? Sério? Eu sou assim, gente. Quando eu tenho muita coisa pra fazer, eu não consigo fazer nada. Eu fico estagnada, tipo, por onde eu começo. Tá difícil. Mas eu acho que eu vou começar aqui deste quartinho, que a situação tá crítica. E depois eu vou indo pro resto da casa. Será que uma hora só vai dar? Na verdade, eu vou tirar os lençóis, pegar as toalhas. Se bem que eu já tinha lavado tudo, né? Graças a Deus, eu lavei roupa antes de viajar. E aí, eu vou tirar só o lençol da cama pra lavar. E enquanto eu tô lavando... Enquanto lá tá lavando? Aí, enquanto a roupa estiver lavando, eu vou arrumando a casa. Vou colocar o cronômetro pra eu não ficar estagnada. Não ficar perdendo tempo num lugar, muito tempo. E vou tentar gastar uma hora. São 10h30, 11h30, eu tenho que terminar. Se bem que tem que fazer almoço. Fazer almoço, esse que é o problema de ter homem dentro de casa, gente. A hora que eu quiser almoçar, eu posso almoçar. Mas ele não. Ele gosta de almoçar, tipo, meio dia. E aí, não sei o que que eu vou fazer. Olha só, gente. Misericórdia. Tirei tudo de dentro da mala. E joguei aqui em cima. Agora eu tenho que arrumar isso. Eu não sei nem o que que eu faço. Não sei se eu começo a limpar. Ou se eu pego essas roupas aqui. E guardo. Eu não sei de verdade. Oh, dificuldade. Tirei tudo de dentro da mala. E aí, eu não sei. Tirei tudo de dentro da mala. Tirei tudo de dentro da mala. Ai, olha só gente, deu uma aliviada aqui, foi 15 minutos, mas olha as horas, 11h24, eu tive que dar uma paradinha pra entregar uns negócios que eu trouxe de fabriciano pra uma amiga minha, e ainda tem todas essas bolsas aqui, ó, eu não sei o que que eu vou arrumar, sabe por quê? Eu desmontei esse suporte pra eu poder fazer o negócio do manequim, sabe? Agora eu não sei onde eu guardo as bolsas, eu acho que eu vou arrumar, vamos ver se eu arrumo um lugar aqui dentro desse quadra-roupa. Ai, também tô pensando em trocar, pegar esse, essa estantezinha, pegar ela e colocar ela aqui dentro, e porque vai ficar com alguns sapatos, né? Não sei, tô pensando ainda o que que eu faço, gente, eu mudo muito as coisas de lugar. E sabe que outro dia eu tava no Facebook, eu toda descabelada, gente, eu tava no Facebook e aí eu vi lá que quem é do signo de aquário tem essa mania de mudar as coisas, e eu sou super, eu tenho muita mania de mudar as coisas de lugar. Ai, ai, eu tenho muita mania de mudar as coisas, assim, sempre, de sempre eu tenho que ter uma mudança. Enfim, agora eu vou ter que parar, né, gente? Não fiz nada, só eu organizei as coisas aqui, coloquei uma roupa pra lavar, e agora eu tenho que parar pra fazer almoço. Difícil, hein? Gente, ó, são 13h54 e eu tô fazendo o quê? Pences. Tô testando aqui esse manequim todo torto. Vamos ver se essa blusa vai ficar legal, ó. Tô aprendendo ainda, né? Vamos ver. Eu devia estar deitada junto com meu marido, mas não, tô aqui mexendo nesse trem. Vamos lá, sabe, deitar um pouquinho com meu marido e depois eu termino de arrumar casa. Na verdade, que eu comece, né, porque eu só arrumei aquele quartinho e mais nada. Fiz um chá de hibisco com gengibre e eu tô tossindo também. Meu marido tá tossindo muito e eu tô tossindo também, né? Aí fiz aqui porque gengibre é muito bom pra garganta, né? Esperar esfriar um pouquinho. Tão vendo o quarto escurinho, assim, tá vendo? Tô aqui, ó, debaixo. Mas, gente, eu vou levantar pra arrumar essa casa. Aproveitar que meu marido saiu pra poder ir pra academia. Diz ele que vai puxar uns ferros, vai puxar umas barras lá. Duvido, porque do jeito que ele tá tossindo, não vai aguentar. Ó, graças a Deus tinha uns vizinhos muito bagunceiros aqui morando aqui em frente. Ai, que delícia de solzinho, gente. Minha árvore e coração. Sabe quando você sente que você tá querendo ficar ruim, ficar doente? Eu tô sentindo isso. Eu tô com muita dor de ouvido. Minha garganta tá doendo e eu danei. Eu tossi agora mesmo. Não posso ficar gripada. Gente, tava terminando de fazer a blusa. Olha só, eu comecei a costurar errado. Eu comecei a fazer do lado avesso, olha aqui. Ah, mas tem problema não. Esse aqui foi só o primeiro pra saber, mas se aquele manequim lá tá no molde certo. E eu já vi assim, ó, o peito tá certinho. Essa blusa aqui eu fiz ela mais justa mesmo. Mas eu não tenho botão, nem coisa de pregar botão aqui. O problema todo é as costas daquele manequim. Não. Ué, agora sentou. Mas eu tava... Eu tava vestindo ela agora mesmo e não tava dando certo. Talvez se eu colocasse um botãozinho assim, ó, ela vai ficar bem apertadinha. Aí tem as coisas que eu tenho, né, que melhorar. Tipo, a costura, fazer uma costura mais reta, prestar mais atenção nos lados avessos, né? E eu fiz cheio de retalho, ó, tá vendo? Não sei nem se vai dar pra ver que eu não tô vendo. Aí. Assim. Agora sim eu vou arrumar a casa. Tchau, tchau, tchau. Comecei a rir porque eu olhei pro meu cabelo e eu assustei comigo mesma. Olha aqui, Jesus, misericórdia. Acabei, gente. Olha só. Limpinho, tudo limpinho. Acabei de passar a pano, tá até molhado ainda. Limpei aquela bagunça. Troquei a cama de lugar, ó. Tirei dali. Tirei dali e coloquei aqui. Voltei pra cá. Por quê? As minhas cachorras não podem ver aquela cama lá que faz xixi nela, gente. Tô dando conta, mas não. Aí. E, graças a Deus, o meu marido lavou vasilha pra mim. Lavou os vasilhos, tá aqui ainda. Não lavo todas, mas já só de ter lavado as que tava aqui já me ajudou demais. E aí vai ficar faltando eu limpar aqui a varanda, ó. Ó, as cachorras derramaram. Tem retalhos de coisa que eu tava fazendo meu manequim todo torto caindo ali. E vai ficar faltando eu limpar isso aqui, mas eu não tô me aguentando em pé. Vocês não têm ideia. Banheiro. Eu até comprei um negocinho novo pra eu testar. Dessa marca aqui, ó. Inspira. Não sei se é boa. Tem um cheirinho bem gostoso, sabe? Parece que é bem forte. Vamos ver se vai durar. Lavei o banheiro. Tô esperando o vaso secar pra eu poder colocar a pastilha. Tô cansada demais, gente. E meus dedos estão todos feridos aqui, assim, ó. Tudo ferido por conta daquele manequim lá. Que eu machuquei fazendo. Ih! História longa. Ai, gente, eu tô com muita dor de garganta. Falei com vocês que meu marido tava gripado, né? É sempre assim. Ele gripa. Daí um tempo eu gripo. E eu não tô me aguentando. Tô com muita dor aqui. Tô até com íngua. Tá inchado aqui, ó. Porque eu tô com íngua. Por causa de garganta inflamada. Mas o meu ouvido sabe que tá doendo aqui. Meu ouvido, esse lado todo aqui, tá tudo doendo. Ai, morri. Tô arrumando casa com a minha... Meu projeto de blusa. Ai, gente. Eu vou editar vídeo agora. Eu acho que eu não vou nem na igreja. Pra não pegar... Não ter risco de pegar friagem. E gripar ainda mais. Porque eu não dou conta de ficar mais gripada, não. Porque meu marido já tá tão gripado. E... E vou... Tô pensando aqui. Eu acho que eu vou responder os comentários de vocês. Domingo. Vou gravar um vídeo. Provavelmente devo gravar. Ou sábado. Ou na sexta. Então, deixe os comentários aí até sexta. Que eu vou responder no domingo. Tá bom? Que aí eu gravo um vídeo. E ponho ele pra publicar no domingo. Um vídeo só de respondendo os comentários. Porque... Aí fica melhor que aí... É... Não sei. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu tenho pensado nisso. Deixar um dia só de responder os comentários. Ai, gente. É isso. Vou encerrando o vídeo de rotina. Nem olhei nada de Contro Journal. Nem olhei nada de Missão. Porque... Eu cheguei de viagem, né? Então... A minha casa estava precisando limpar a poeira. Vocês não têm ideia do tanto de poeira que saiu, gente. Deve ser por isso também que eu tô meio atacada. Que eu tenho rinite. E... Tô conseguindo engolir mais. Daqui a pouco... Ai... Nem vou falar muito, gente. Mas é isso. Beijo pra vocês. E até amanhã. Olha o cabelo da pessoa. Beijo. 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 Obrigado.